Convidado Especial Nesse especial de 34 anos da cidade de Três Cachoeiras, nós estamos na CDL, a Câmara de Dirigentes Logistas. Aqui ao meu lado está o Samuel de Matos Berrenque. O Samuel é presidente da entidade, já está em sua segunda gestão. Então, com propriedade, pode nos falar, inicialmente, Samuel, a situação vivida aqui pelo comércio local durante o período pandêmico. Tudo bem, Samuel? Olá, Jorge. Tudo bem? Bom, a nossa situação é em relação à pandemia. No início, a gente teve aquela paralisação de uma semana, né? E aí a gente reuniu comércio e prefeitura. A gente chegou a um acordo de fazer todos os protocolos que deviam ser feitos. A gente optou por não fechar o comércio totalmente, né? E conseguimos atravessar com uma certa tranquilidade esse período e até o momento. E agora, qual é o atual momento aí já nessa retomada da economia? Bom, nessa retomada a gente está buscando novas parcerias, né? A gente está trazendo aqui para a CDL a Unimed, um plano de saúde cooperativo. Temos um treinamento a cada... A gente faz três treinamentos por ano, qualificando a mão de obra dos nossos colaboradores. E é onde tem dado um resultado positivo para o atendimento, para o comércio, para o desenvolvimento local. O que dizer aos cachoeirenses nesses 34 anos do município? Acho que a Três Cachoeiras está de parabéns, né? É uma cidade que é apolhedora, trabalha pelo desenvolvimento. O pessoal tem, assim, um intuito de melhorias, né? Está sempre aberto às novas ideias que sejam produtivas. E acho que é isso aí, né? Estamos à disposição. O CDL também está à disposição. Se alguém ainda não é associado e quiser se associar, pode dirigir a nós, através da nossa sede ou por algum contato das nossas mídias sociais. A gente vai estar entrando em contato, fazendo uma grande parceria aí, com certeza. Bom trabalho. Muito obrigado a todos. Samuel de Matos Berrenk, ele é presidente da CDL, a Câmara de Dirigentes Logistas, em Três Cachoeiras, aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul. Jair de Matos Berrenk, ele é presidente da CDL, a Câmara de Dirigentes Logistas, em Três Cachoeiras, aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul.